Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do ex-social referente a fevereiro termina na próxima quarta-feira. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores domésticos. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do ex-social. E ainda sobre esse assunto, já começou a segunda fase de implantação do ex-social para empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. Nesta etapa, os empregadores devem incluir no sistema dados referentes aos trabalhadores, como admissões, afastamentos e demissões. Na primeira fase de implantação do ex-social, que terminou no dia 28 de fevereiro, mais de 12 mil grandes empresas enviaram as informações ao sistema. Aquelas que não cumpriram o cronograma da primeira fase devem enviar as informações, mesmo que em atraso. Ele traz benefícios para o governo, que passa a ter informações de mais qualidade, que vai permitir que ele planeje políticas públicas muito mais assertivas, com dados qualificados. Vai facilitar a fiscalização dos processos trabalhistas, previdenciários e tributários. As empresas terão redução significativa de custos, pois hoje elas estão obrigadas a transmitir periodicamente 15 informações para os órgãos de controle. Isso tudo vai ser substituído gradualmente pelo ex-social, começando pela GFIP, já em julho, agora para os grandes contribuintes, já será desonerado dessa obrigação. Então serão 15 ao longo do processo, isso é uma redução significativa de custos e de tempo para as organizações. E também o trabalhador passa a ter vantagens com isso, porque o cadastro, as informações dos vínculos trabalhistas dele, serão muito mais transparentes. Ele vai ter informação completa, o que todos os órgãos terão controle sobre a relação trabalhista dele. No segundo semestre, a adoção do ex-social passa a ser obrigatória para os demais empregadores privados, incluindo micro e pequenas empresas e também micro e empreendedor individual. Órgãos públicos e estatais começam a implantar o programa em janeiro do ano que vem. A Força Aérea Brasileira foi responsável, no fim de semana, pela substituição da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Turistas e moradores prestigiaram o evento. Faça chuva ou sol, o primeiro domingo de cada mês é dia de troca da bandeira nacional, hasteada na Praça dos Três Poderes. Neste mês, o evento ficou a cargo da aeronáutica. E como é tradição, a cerimônia teve a salva de 21 tiros de canhão, desfile de grupamento militar e apresentação de banda de música. O público compareceu para prestigiar a solenidade. Alguns acompanharam pela primeira vez, outros já participaram em outras ocasiões e sempre percebem alguma novidade. Tem a aeronáutica, tem a marinha, tem o exército, então nunca é repetitivo, sempre é diferente. Gostei muito do evento e realmente tem um simbolismo muito grande e a formatura muito bonita, com certeza superou todas as minhas expectativas. E mesmo para quem sempre participa, é como se tudo fosse novo a cada cerimônia. É uma emoção que é sempre renovada, a gente poder fazer essa formatura, fazendo referência, uma reverência à bandeira nacional, um dos nossos símbolos nacionais, ao lado do brasão, do selo e do hino nacional. Tudo nessa cerimônia tem um significado. Esse mastro, por exemplo, é uma estrutura em forma de cone com 100 metros de altura, formada por 24 hastes, que na década de 1970, representavam os 24 estados brasileiros que existiam na época. A bandeira lá de cima, com seus 286 metros quadrados, vigia os três poderes aqui embaixo. Bem mais do que uma cerimônia que se repete todo mês, a troca da bandeira é um ato que desperta o sentimento cívico e o culto aos símbolos nacionais. Sobre a imensa nação brasileira Dos momentos de festa Março é o mês do 8º Fórum Mundial da Água. Nesta edição, o debate deve se concentrar na oferta e preservação dos recursos hídricos. Diversos eventos paralelos ao fórum vão ser realizados. Alguns até já começaram. É o caso da mostra de filmes que fica em cartaz até o dia 18 no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de Brasília. Vem aí, o 8º Fórum Mundial da Água. Preservar um dos maiores bens do planeta, a água. É isto que uma mostra cinematográfica em exibição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, apresenta ao público. Até 18 de março, os espectadores poderão entrar em contato com diferentes percepções e discussões sobre o tema. São 27 documentários e 5 ficções, entre longas, médias e curtas metragens. O tema da água é um tema emergente, é um tema que sensibiliza. Ele é falado e muito retratado no cinema. Isso é muito bacana de ver. Então, são mais de 30 filmes. O recorte que eu escolhi foi, o que o público vai ver na primeira semana da mostra, são filmes que mostram mais a relação do homem com a água. Então, aí, vem pelo meio cultural, espiritual e da própria sobrevivência. A mostra Planeta Água é uma das atividades paralelas do 8º Fórum Mundial da Água, que ocorre neste mês aqui em Brasília, entre os dias 18 e 23 de março. A expectativa é que pelo menos 45 mil pessoas passem pelas mais de 300 sessões temáticas do Fórum, que vai ter uma cobertura exclusiva da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Também são esperados mais de 10 chefes de Estado e de governo, além de especialistas acadêmicos e representantes da sociedade civil de 150 países. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.